Hoje vamos acompanhar o lançamento do foguete Antais na variante 230 Plus com a missão Signus NG-16, que também pode ser chamada de Ellison Onizuka. É uma coisa interessante das espaçonaves da Northrop Grumman que eles sempre dão uma homenagem a algum astronauta, uma personalidade relacionada à ciência espacial principalmente. Nesse caso, Ellison Onizuka foi um dos astronautas que faleceu no acidente da Challenger em 1986, do ônibus espacial Challenger, então eles deram uma homenagem a ele. A última, se eu não me engano, foi Katherine Johnson, que foi uma funcionária da NASA brilhante, que teve um papel fundamental no programa Apolo. Já teve Copana Tchala, que também morreu no ônibus espacial, só que no Colúmbia, e por aí vai. O objetivo dessa missão é levar carga e experimentos para a Estação Espacial Internacional. Isso é normal, isso acontece com frequência, e hoje é a missão NG-16, a 16ª missão de reabastecimento com a cápsula Signus. E além disso, vai levar um CubeSat que vai ser liberado no final da missão, ou seja, depois que ele desacoplar da Estação Espacial daqui a um bom tempo, alguns meses, ele vai liberar ainda um CubeSat. Isso não é a primeira vez que acontece, mas ainda assim é bacana ver eles utilizando a cápsula para esse tipo de objetivo. A massa total da Signus é de 6,6 toneladas, que é uma massa bastante interessante, e vai levar 3,7 toneladas de carga, bastante coisa também para a Estação Espacial. A órbita é uma órbita terrestre baixa, ou seja, em direção à Estação Espacial, com uma inclinação de 51,63 graus. E tem uma duração estimada da missão de 56 dias. Pode ser que seja estendida, pode ser que não, aí vai depender, mas normalmente não tem problema não. Esse é o 16º lançamento da Signus, é o 14º voo da família Antais, e como falei, a missão homenageia o Ellison Onizuka. O lançamento ocorre no Mars Pad 0A, em Wallops Island, Virginia, nos Estados Unidos, tá certo? E ele é um foguete que não é reutilizável, então ele vai ser descartado, vai cair no mar e vai virar casa de peixe. O Antais 230+, essas 14 missões, eles são referentes à família do Antais como um todo, tá? Mas o Antais 230+, essa é a quinta missão dele, tá? A missão, a família toda teve 13 sucessos, uma falha, capacidade de carga de 8 toneladas para a órbita terrestre baixa, e um custo entre 80 e 85 milhões de dólares. É um custo bastante alto para um foguete com baixa capacidade como esse. Uma capacidade moderada, vamos falar assim. Ele é fabricado pela Northrop Grumman e outras subcontratantes. Ele tem 42,5 metros de altura, não é tão pequeno. 3,9 metros de diâmetro, 298 toneladas de massa, 2 estágios. E ele é movido por dois motores RD-191 no primeiro estágio e por um motor Castor XL, ou XL, no segundo estágio. Ele é movido por RP-1 e LOX, que é o oxigênio líquido, e o RP-1 é um tipo de querosene para foguetes ultra refinado. E no segundo estágio é o TP-H8-299 e alumínio. São os dois combustíveis que são utilizados ali no segundo estágio. O legal dessas missões, geralmente da NASA, é que elas têm dois patches. Então esse patch aqui é o patch da NASA, onde tem o Cygnus, que é o CISN, e o NG-16. E tem a estação espacial e o Massignus na imagem. E além disso tem o patch da Northrop Grumman, que é um patch um pouquinho mais bagunçado. Então veja aqui, ele já mostra o 16 fazendo um com o Antais. Northrop Grumman, NASA Commercial Resupply Services, que é o CRS, que é o nome do programa. O Mars, que é o patch, que está mostrando aqui embaixo, pequenininho, o Mars ali no cantinho. E também tem a Cygnus, a estação espacial e por aí vai. Muito legal, muito bacana. Esses patches são parte fundamental da história das missões. Então vale a pena vocês acompanharem também.